Lá nas quebradas eu moro, mano, eu tenho um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome, eu fiquei pensando, caraca, véi, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei a goiaba, bicho, foi, a goiaba suculente, a goiaba gigante, esse senhor tá morrendo de fome, bicho, era que eu fui morder aquela goiaba. Aí dois malucos ali na frente me chamaram, falaram, ah, chega aí, chega aí, chega aí, mano, chega aí. Aí eu falei, olha quem foi, bicho, aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho, pegou minha goiaba, eu falei, caralho, mano, você pegou minha goiaba. Aí eu falei, já era goiaba, aí, mano, já era goiaba.